Olha só, meus amigos que acompanham aqui nossos vídeos, conforme você viu lá no outro vídeo, eu gravei aqui com a Andrelina das bonecas e aí, isso passou um monte de difícil, inclusive, difícil de saúde, inclusive agora à tarde você está indo para a Teresina, né? É, agora à tarde eu estou indo para a Teresina, vou dormir na casa da minha irmã, né? Ah, certo. Estou indo para a Teresina de madrugada, saiu uma hora. Sei fazer lá exames e mais exames. Pronto, estamos aqui em frente à sua casa, conforme já relatamos em vários vídeos, aqui você, sem querer, comprou uma cartela de um bingo e desse bingo deu certo, ganhou E o mais importante é que você pegou o dinheiro do bingo e realmente investiu na sua casa. Investiu na minha casa, deu certo, graças a Deus. Aí depois, também através da TV Cultural Chico Museu, entre outras doações, também através do Chico Ed também gravava com você. Exatamente. E aí voltamos novamente aqui e aqui você está. Aqui eu estou e agradecer cada um de vocês, agradecer você também que vim aqui onde eu estou, me visitar nesse momento, né? Eu estava até ali deitada quando eu disse que o Francisco está ali, né? Já tínhamos enviado mensagem à hora, estou indo para aí. Pois é, você tinha mandado mensagem ontem à noite, mas aí eu pensava... Não, mandei agora de manhã. Eu não vi. Eu não vi, não, de manhã não, por causa que o meu celular está assim, tipo assim, trelando, né? Travando, eu acabei de ver, realmente. A gente até abri aqui o nome das pessoas aqui, mas está travando demais. Está travando, não está prestado. Escute aqui, aí algumas pessoas pediram que você tenha um cabelo bem grande e sempre é o cabelo amarrado e... É, porque eu não solto o meu cabelo, né? Pois é, mas mostra aqui. As pessoas gostam de ver cabelos grandes, bem grandes mesmo, mais de meio metro. Gosto de ver cabelo grande, mas eu não gosto de mostrar porque eu tenho vergonha. Não, mas... Eu gosto de andar com o meu cabelo só privado, né? Bote aqui um pouco na frente aqui. Assim, ó. Não, mas você não amastar atrás não, só passe ele aqui para frente. Isso, exatamente. Olha só, é um cabelo bem grande. Olha só, minhas amigas, vocês pediram para ver meu cabelo, está aqui, ó, o jeito do meu cabelo. Como é que elas descobriram que tem um cabelo grande? Aí, aqui não é nada demais, aqui só é mesmo, a receita é caseira. Não sou uma pessoa de ter... Mostrar mais de perto aqui, licença. Não sou uma pessoa de dizer assim, não, eu uso coisa cara, que eu não tenho condição, né? Eu não tenho condição de usar coisa cara, que isso é coisa caseira, coisa... É mesmo, caseira, eu faço, é o mesmo. Na verdade, ele está dando quase um metro, se for ver, né? É, ele era maior, meu marido corta direto. Mas por quê? Deixa arrastar no chão, mulher. Agora eu vou virar raposel. Deixa crescer. Vou virar raposel. Aí as pessoas gostam de ver... Às vezes minhas amigas aqui dizem assim, fulano, para que tu quer o cabelo grande, se que tu não solta? Dizem assim, oxe, eu não gosto do meu cabelo solto, não. É, mas aí eu praticamente nem sabia que tu tinha cabelo grande, assim. Não. Então, surpresa. Meu bebê que morava até xixi, não sabia. Bom, e o tanto quem mora ali do lado é o seu filho, que tem filho já, né? É, já tem uma filhazinha aí e está esperando o outro, né? Na barriga. Tem dois netos. É, dois netos. Que é o seu segundo filho, né? É, o segundo é que eu tenho quatro filhos. Exatamente. Antigamente sua casa era que nem aquela, casa de palha, parede de taipa. É. Ou seja, lá mora o seu filho, com a sua nora e já tem dois, está chegando o segundo neto já. É, o segundo neto. Pronto. E aí vamos adentrar, mostrar aqui a sua casa para as pessoas que está acompanhando a partir de agora. Porque eu não estou podendo fazer as coisas, porque é como eu falei, dividi minha costela, né? Ontem mesmo estava no hospital, fui tomar de novo medicamento. Você passou a mensagem. Bom, aqui são vários desenhos que você pinta nos seus momentos de muita ansiedade, muito estresse. Já já a gente vai mostrar mais em detalhe aqui, mas são muito bonitos. Inclusive esse daqui está muito bonito, ó. Quer dizer, todos estão bonitos. Aqui pessoas que lhe mandaram doações, tintas, telas. E aí a gente vai mostrar aqui, porque aqui tem um monte feito aqui, que está sem a tela, mas está pintado no tecido. Também aqui tem doação para você, que nossa amiga Maria Moreira de Paraupebas mandou para você. Já já a gente entrega, mais para o final do vídeo. E vamos continuar mostrando aqui a... Vamos mostrar a casa. Está bagunçado, mas é como eu falei para você. Recano, a gente não pode fazer, né? Aqui as cortinas. É, a cortina a gente não pode fazer, porque eu não estou podendo forçar por causa de minha costela e de meu pulmão também, né? Você está com um problema sério no pulmão, né? Com um problema sério no pulmão e as minhas coisas estão um pouco desajeitadas. Porque todo mundo sabe que quando eu podia minhas coisas eram bem ajeitadas, né? E aí a gente agora está cozinhando na lenha, no fogão, na lenha, no caixão, né? Quando a gente encontra o caixão. Pois é, mas ela trocou o botijão de gás? Não, porque eu não... Porque a dona Maria Moreira mandou aqui dinheiro para você trocar o seu botijão de gás e o restante e você comprar outras coisas que estiver faltando para a sua casa. Já já entregou. Não temos o botijão ainda não, porque a condição era muito... Ela não deu, né? Era ainda sério ainda. Porque principalmente quando se passa problema de saúde, meu Deus, é tanto dinheiro que precisa, é exame, é reoxíza, é viagem, é... Ah, ficou legal essa arte aqui no pilar. É o pilar, acho que você lembra, o pilar antigo aí é o que eu fiz. Sim, sim, ele ficou meio perdido porque o outro está lá na frente, né? O outro está lá, lá na pedaço da cozinha, né? Sei. Esse fogão também você ganhou, foi? Foi, o fogão eu ganhei. Ah, certo. E o botijão que não está tendo gás até esse momento? Certo. Já já vai ter. Duas bonecas ali trepadas. Duas bonecas trepadas. E esperando até a mistura para tomar com café. É? A geladeira. Entendi. E ali o seu quarto? É o meu quarto. Mostra mais a cozinha aqui e vamos mostrar lá os seus desenhos. E essa caixa de remédio, quer dizer, essa saculada de remédio? Essa daqui é o remédio controlado que eu tomo fora os outros, viu, que está lá dentro. Esse daqui é o que eu separo, porque esse daqui é só da noite. Mas você toma quanto tipo de remédio por dia? Esse aqui é só da noite. Por dia eu tomo mais de 10 comprimidos. Ah, que é pão, é? É. Ah, certo. Esse daqui é os remédios que eu falei, ó. Esse daqui é o carbonato. Não fala o nome dos remédios, só mostrei as caixinhas aí. E esse daqui é os remédios lá que eu tomei, ó. Que eu tomo à noite, ó. Mas o que você tem... Eu tenho ansiedade, é porque eu tive um problema, um acidente uns anos atrás, 2013, né? Aí 2013 pra cá que eu tomo remédio controlado. Aí eu tenho ansiedade, eu tenho um problema de... Eu não sei nem explicar como o médico falou. Eu sei que eu tenho um quadro na cabeça. E não pode operar por causa do queixo de caroço que eu tenho na cabeça. Tá perto da via, né? Ah, você tem algum problema no cérebro, na mente? Isso, na mente. Tem hora que eu lembro das coisas, tem hora que eu não lembro. Tem hora que a pessoa fala uma coisa pra mim, eu não sei o que a pessoa tá dizendo pra mim. É? É? Foge. Eu foge aquela coisa da minha mente, né? Sim. E aí, como eu falei pra você, aí os médicos pediram muito cotela pra mim. Mas como que eu vou ter cotela? Porque a dona de casa, como você sabe, a dona de casa precisa fazer as coisas, a dona de casa precisa... Aí tem problema na coluna? Tem um, eu tenho coluna, é um de disco, um tal de papagaio que eu falei pra você. E tem um peda nos vinhos, aí tomo remédio pra pressão alta. Você tem pressão alta também? Tem, eu vou tá com mais de... agora a pressão alta tá com mais tempo, né? Sei, sei. A pressão alta eu comecei a tomar, eu tinha meus 20 anos. Meu Deus. Eu tinha meus 20 anos. Hoje você tá com 72, né? Ah, não, 72 não, vocês gostam. Brincadeira. Bom, e aqui é a cozinha. Aqui é a cozinha. Tinha alguém passando café aqui, que fugiram. É o meu marido, que ele que tá fazendo as coisas, porque eu não tô podendo, né? É, o BMI. É, ele tá fazendo o café, ele ouve o botão... Tá um pouco escuro aqui, a sua cozinha foi o que houve, porque ela era bem clara. É só dividir a lâmpada aqui, que tá no... é, não sei o que houve, não. Não, mas aqui é muito fácil resolver. É. Aqui, pode acender aqui? Pode acender. Não, diga assim, porque é só comprar duas telhas. É, né? Tá vendo novas telhas agora, que você jure que a lâmpada tá acesa. E além de você economizar a sua energia, e fica bem clara a cozinha. Ah, mas aí é a condição, porque a condição não tá dando pra mim comprar nem coisa pra mim almoçar. Ah, entendi. Não, você tá certo, tá certo. Eu já não tô mais aqui. Não, você tá aqui. Aqui é o banheiro, que tá funcionando normalmente, né? Uhum. Certo. E duas garrafas de café, porque uma de chá, é? É, não, porque essa garrafa aqui foi eu que ganhei. Mas aí é aquela coisa, ela não esquenta. Ela é meio que você tá botando água gelada da geladeira dentro. Então, você passa o café, coloca dentro, demora dois segundos, ela tá geladinha, geladinha. Aí, essa daqui, como eu falei, ontem eu fui com a seta, a perna me disse, ó, eu gosto muito de você, você falou. Aí, eu disse, o senhor, que me deu mesmo essa daqui, ela foi, pegou, me deu assim, mesmo aqui de novo. Agora, isso promete, ela perguntou se essa aqui tinha prestado, né? Eu disse, não, ela não foi normal, não. Ela foi assim, pô, eu vou dar essa daqui, porque eu tenho certeza que dar essa daqui, ela vai ser boa. Ela foi e me deu. Aí, a gente testou agora, a gente freveu a água, botou dentro, escaldou, agora a gente vai botar, botou o café, né, pra ver se... Sei, sei. E aqui atrás tem um pé limão azedo. Tem pé limão azedo, tem bastante. Gente, essa época é pro limão azedo. Aí, tem limão azedo. Quando a gente não tem, ninguém tem. Agora, quando começa, é todo mundo tem, porque é a sarta do mesmo período. É, e aí, ninguém quer, né? Até hoje, eu vou, como eu tava dizendo, que eu vou pra televisão dormir na casa da minha irmã, a menina que ajeitou a passagem pra mim, né? Porque eu não tenho condição, como eu falei, né? Aí, tem uma amiga minha que ajeitou a passagem pra mim. Ela mandou mensagem pra mim. Só, André, não se preocupe não com ajeitar as passagens pra você, porque você é a sua condição, você é a condição do seu marido, né? Porque lá, o meu marido se alterou, ela ajeitou as passagens pra ele, né? Sei, sei. Ela quis ajeitar, basta eu ligar. Aí, eu liguei pra ela, ajeitou as passagens pra mim. Aí, ela perguntou se eu tinha limão. Quando eu fui, eu levei um limãozinho pequenininho que tinha aí, né? Você ia agora? Aí, eu disse, tem, ela disse, pô, traga limão que eu gosto. Eu disse, pô, eu vou levar. Vai levar, porque na cidade tem mais... Pessoal consome mais na cidade, pra outras coisas, enfim. Bom, então, repassar o recado da nossa amiga Maria Moreira, lá de Paropebas, que sempre ajuda o nosso povo, a nossa gente. A dona Maria Moreira enviou 150 reais, que é pra trocar o gás. E a Elisângela da Silva Luz, que é a filha dela, enviou 100 reais. No entanto, totaliza 250, não é isso? Você fez a conta aí? Quanto é que deu? Não sei. 100 mais 150. É, eu confio em você. Não, pôs esse conto aí. Você não sabe somar, não? 100 reais mais 150. Deu, deu, deu 250, deu 250. Deu, deu ou não deu? Deu 250, aham. Vou mostrar mais detalhes aqui, gente. Não, pode segurar aqui. Deu 250. 100. 200. É, 200. 250. Tá aí, ó. Quanto tem quanto aqui? Aqui tem 50, aqui tem 200. Pronto. Aí dá quanto? 250. Exatamente, a nossa amiga Maria Moreira de Paraopeba enviou pra você, juntamente com a sua filha Elisângela da Silva Luz. Enviou pra você 250 reais, os 150, a dona Maria Moreira, pra você comprar o gás, o que sobrar, enfim, pra você comprar aí o gás e o restante comprar de alguma coisa. Pois é, eu só tenho como agradecer a dona Maria Moreira e a filha dela, é a... Elisângela da Silva Luz. Elisângela da Silva Luz. Da Silva Luz. Agradecer a ela que Deus um triplique na vida dela, que Deus dê muitos anos de vida pra ela, muita saúde. E eu muito obrigado pra ela, um abraço, felicidade. Que da onde veio este, que Deus bote mais pra ela. Ah, com certeza. Que Deus bote mais pra ela. Muito obrigada, Elisângela. Muito obrigado, Maria Moreira. E agora, bora mostrar ali suas artes. Pois é, e agradecer também, mandar um abraço pra cada um dos meus amigos, né? Das minhas amigas que conversam comigo, que eu não sei o nome de todos. A gente foi até abrir as mensagens, mas tá travando o celular, não deu pra ver. Eu não sei o nome de todos, mas eu quero agradecer e quero mandar um abraço pra eles também, que eles me dão muita força pro negócio de conversa, né? Quando eu tô triste. Sei, sei. No momento que eu tô precisando de conversar, eles estão ali ao lado conversando comigo e agradecer. E mandar um abraço pra cada um delas. Com certeza. Vamos lá mostrar seus desenhos. Pronto. E aqui, conforme mostrei no início do vídeo, você gosta muito de pintar, assim, ficou conhecida como a Adrelina das Bonecas. Adrelina das Bonecas. O que eu tô fazendo agora é desenho de boneca. No tecido, né? Tá mostrando pra cá. Olha aí. E aí, tá tendo tinta, tá tendo pincel? Porque você tem que continuar pintando. Só tendo tinta, pincel não. Tinta algumas. São algumas cores também, né? Não tá tendo muitas cores, não. E nem tá tendo pincel, nem tá tendo outros materiais, não. Eu gostaria de ter, por causa que, quando eu tô triste, quando eu tô com meus problemas, como eu disse, que eu tenho um problema de ansiedade, olha aí, ó. Essa blusa chove em de costa, não é isso? É, de costa. Especial de ser, André, nos meus meninos, assim, mamãe, irmão, você enrenta a cor de cima, eu ficando a rejeitar com esse problema, a gente enrenta toda coisa pra fazer. Pra ocupar a mente, né? É. No entanto que você, qualquer desenho que lhe der, você passa aí pro papel, né? Eu passo. Não, eu passo e tem horas, assim, só mesmo na mente. Sei, sei. Tem uma fruteira, quer dizer, uma... Outra mulher com cabelo em cima dos olhos. Olha só. É maquiada, viu? Interessante que continua com o estilo das bonecas de pano que você faz. Nunca mais, não você fez essas bonecas de pano? Não tenho material, eu tenho vontade de fazer. Ah, não sei. Tenho vontade de fazer meus panos de prata, Então, os panos de prata que eu fiz, eu vendi um bocado, né? Que até eu me mantive o bocado, comprando as coisas que eu precisava, né? Ah, chegou a vender, né? Cheguei. Sei. E aqui, é um pôr do sol. E essa aí? É a mulher mais grande do mundo. Olha aí, Xande, ela aqui é a arte da Andrelina das bonecas. Ela tem noção de... De pintar... E é os olhos azul, essa daqui tem os olhos azul. Não, ela é verde mesmo. Meu. Sei, eu acho que é tu, Andrelina, não é não? Pareceu. E aí, Demir? Eu só ando com o cabelo preso, né? Ninguém vê. Sei. Você quer passar aqui? Não. Ah, certo. Já passava passar. Ninguém vê, aí deu deformação, né? Pois é, eu acho que o Demir tem amado a ideia desse cabelo aí. Pois é, continue pintando, né, Misha, o desenho, deixa a sala mais colorida. Além disso, também, você passa melhor o tempo, enfim. É, eu vou continuar por causa que... Eu ainda não botei esse daqui, Demir, em quadro, porque, como ele falou, ainda não tem muito material pra botar, né? Sei, mas aquelas telas já veio, já veio a tela mesmo, foi? Ou não? Esse daqui é a tela, X4 aqui é a tela. Agora, esse daqui não foi, não. Esse daqui é papelão, mesmo é quem faço. Pega o papelão. É, eu compro a cola e faço. Agora, aí, falta só eu botar o papelão pra mim fazer a mesma coisa. É, a gente droga com o papelão atrás e bota a cola e aqui faz o quadro. Ah, entendi. Pois é, mas lá no papelão é o tecido que tá colado lá, né? É, o tecido que tá colado lá. Ah, entendi. Agora, isso aqui é a tela mesmo que ele. O tecido mesmo, entendi. É, agora lá é o tecido que tá colado pro papelão. Entendi. A gente tem o tecido bem próprio pra fazer o quadro. Sei. É. Tá muito bonito os seus desenhos. Olha esse daqui. Bem expressivo. Continue pitando. É, eu vou continuar com... Aqui eu tenho meus problemas, mas a rádio e vídeo eu já tenho meus problemas aqui, eu já fico lá me sentindo mais ruim ainda de eu não ter ainda coisa que me ocupar na internet. Aí eu fico mais ruim. Sei. É. Eu fico mais ruim. Eu me deito, fico lá fazendo quadro, fico pensativo, fico pensando, fico pensando. Às vezes que o celular abre, eu fico até no celular. E quando ele não abre, que dá vontade de eu papocar, ele não chama o que fica um treinamento mais monstro do mundo. Papocar, né? É, a gente chama é papocar aqui, né? Que em outro lugar, eles chamam diferente, né? Como é que é em outro lugar? Eu não sei. Os pessoal de longe chamam de outro diferente, né? Sei. É jogar fora quando é trocar, né? A gente aqui, nós não trocam, é que a gente não tem condição de trocar, né? É o jeito. O meu daí é todo isolado naquela fita isolante que eu enrolei em fita isolante. É verdade. Pois é isso aí, meus amigos. Mais um vídeo, conforme a gente já prometi, de mostrar aqui como é que tá você aqui na sua casa. Maitá, suas ações, suas coisas. Não, não tá bem não, como eu falei, não tá bem, porque negócio de saúde não tá bem. E também alimentação também não tá bem, né? Pra mim não tá, né? E é como eu falei naquele dia no vídeo. Você assistiu o vídeo? Assisti, gostei, né? Se não gostei assim, também a morte quer comprar coisa, mas é a coisa que... É, a gente só tá só com a moça escola, que talvez sobra 200 reais, talvez nem 200 reais não sobra pra gente comprar alimentação. Como o médico pediu pra mim, tem muita alimentação e eu não... Se alimentar melhor, né? É, porque eu não tenho condição, né? Não tem até eu dizer assim que tenho, porque não tenho. Porque todo mundo tá sabendo. E aí também é... Tanto você como o esposo, um problema de saúde, né? É, e nós não pode trabalhar. Porque quando ele me fazia bem num caixão, tudo bem, era bom demais. Mas ele não tá podendo ficar do pulmão dele e essa operação que ele fez, né? É, não pode não, jamais. Nem mesmo sentia fumaça. Quem tem seus problemas de pulmões, não pode... Eu fui pra cidadora tomar meu remédio, que eu não cheguei em casa, não ia dizer. Eu disse pra ele, disse, rapaz, será que quebrou? Foi de boa a minha costela. Foi obrigada. E eu deitar, chegando a deitar. A ressonância que vai fazer da costela agora, é? É, é a ressonância. Vai fazer pra saber o que aconteceu, né? Não, rapaz, marcado já a ressonância, né? Mas aí eu tava até já podendo medir assim, chega lá, vai, vai... Fazer tudo junto, né? É, eles vão começar a dizer isso. Vai... Vamos ver, né? É, vai ver, porque a ressonância já é tudo. Pronto, exatamente. Eu tenho um exame de ressonância do ano passado, que é o que eu faço aliando por causa da minha doença que eu tenho, né? Isso aí, da cabeça? Eu tenho doença da cabeça, outra doença que a gente não pode dizer, e outra doença a mais, né? Mulher, você tem quantos problemas de saúde, mulher? Afra, maria. Tem muita gente que eu sei andar lendo, tem tanto problema, a gente pensa que tu não tem, assim, a gente conhecendo a que a gente sabe. É verdade? Pois é, mas eu não me entrego, não. Não me entrego, não. Não me entrego, não. Deus é o maior, a gente tem que entregar pra Deus, e Deus é quem fortalece a vida da gente, que vai dar força e saúde, porque Deus é aquele. Com certeza. É, sim. Pois muito obrigado a todos, muito obrigado, muito obrigado, dizer que em breve tem mais vídeo, mais vídeo na TV Cultural Chico Museu, desejar boa viagem pra você, e depois a gente quer saber como é que ficou lá seus exames, seus resultados lá, tá certo? Tá certo. E até o próximo vídeo, meus amigos, continue se inscrevendo na TV Cultural Chico Museu, rumo a dois milhões, se você não é inscrito, se inscreva. Aqui a gente só apresenta a novela da vida real. E até o próximo vídeo. Tchau.